E eu vim falar da sua vida hoje, o que que tá pegando na sua vida? Para pra pensar, o que que você não tem conseguido? E por que que você não tem conseguido? Gente, eu quero falar dos seus medos. Olha só, quando nós temos medos, os medos impedem a gente, eles seguram a gente. E uma pessoa que tem medo, ela não nasceu com esse medo, esse medo foi criado. Então, para pra pensar, do que que você tem medo? Por que que você se encolhe? Por que que você, de vez em quando, faz vários planos na sua vida e, de repente, você se vê na mesma, mais uma vez? Nós precisamos entender isso. Por que que a gente não consegue? Olha que interessante, uma pessoa, ela não consegue quando a referência que ela tem sobre ela mesma é uma referência que está trazendo a sensação pra ela de que, né, de que essa pessoa não tem valor. Então, as suas referências sobre você são o X da questão. Quem você acredita que você pode ser? Quem você acredita, né, que realmente é capaz? Você ou o outro? Porque eu vejo muitas pessoas que desbarram nessa permissão, né, nessa permissão de ser, essa permissão de fazer as coisas. Então, a maioria das pessoas, se eu parar qualquer pessoa agora na rua, aqui na Avenida Paulista, né, aqui a rádio fica na Paulista, se eu parar alguém agora na rua e perguntar o que você quer, a pessoa vai trazer uma lista, né, porque a pessoa sempre acredita ali que você vai ser a fada madrinha que vai realizar o sonho. Então, a pessoa vai fazer uma lista, eu quero isso, 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 isso. Mas se eu perguntar pra pessoa o que que você acredita que você merece, aí a coisa já é diferente. Aí a pessoa encolhe, a pessoa congela. E você precisa parar pra pensar o seguinte, por que que você congela? Você congela, você para, né, de ter esse valor todo, de acreditar nesse valor, porque alguém tirou o seu valor. Alguém tirou o seu valor um dia. E quando alguém tirou o seu valor, o que que você passa a fazer o resto da vida? Você fica atrás dessa permissão para ser, para ter aquilo que você deseja. Então, gente, nós precisamos entender que os nossos medos, eles têm sempre relação com algo que nos aconteceu. Pessoas que têm muito medo, elas travaram um dia, porque algo travou elas. A própria palavra insegurança, né, faz a pessoa se segurar. Toda pessoa insegura, se segura. Toda pessoa que é insegura não consegue ser, não consegue ter a espontaneidade, não consegue ser uma pessoa autêntica. Qualquer pessoa que é insegura, ela usa os valores do outro. Quais são os valores do outro. Aquilo que o outro quer, aquilo que o outro acha que tem que ser. Uma pessoa insegura, ela fica esperando o outro aprovar. Ela fica buscando essa permissão o tempo todo. Então, para para pensar aí nas suas inseguranças. Quem deixou, ou que situação deixou você inseguro e com medo? Quem tirou o seu valor? Sabe o que vai acontecer? Se você parar para pensar, você vai lembrar que foi aquela pessoa que te travou, que te falou tal coisa. Ou, depois daquilo que aconteceu na sua vida e você perdeu a força, você ficou com medo, você paralisou. São acontecimentos. Toda vez que a gente tem alguma situação na vida que impacta negativamente, esse impacto negativo fica gravado dentro das nossas células. A epigenética vem estudando isso e provando o quanto esses impactos ficam na gente. E a partir daquele momento, a gente desenvolve uma personalidade para se proteger daquilo novamente. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um impacto na vida ali, numa situação onde a pessoa foi barrada, né? A pessoa estava ali espontânea e, de repente, alguém foi lá, esculachou ela, reclamou, ou então apontou algum defeito. A pessoa teve um impacto ali. Geralmente, quando isso é criança, esse impacto fica mais profundamente gravado. O que aconteceu a partir daquele momento? Aquela criança cria uma personalidade, né? Quando aquilo, principalmente se aquilo se repete, para se proteger daquilo. E aí, de repente, aquela criança que era espontânea, não é mais espontânea. Aquela criança que conseguia ficar tranquila, conseguia se colocar, de repente, passa a se encolher. Cria uma personalidade de uma pessoa mais fechada. Ou de uma pessoa que, às vezes, agride para poder se proteger. Porque todas as nossas reações emocionais são proteções. E quais são as principais reações emocionais? A pessoa que encolhe, essa é uma clássica, né? A pessoa que encolhe, que evita, que não vai, que se segura. Essa é uma reação emocional de algo que a pessoa passou lá na vida dela, que fez ela sofrer. Uma outra reação emocional é a agressividade. Quando a pessoa, ela não teve a oportunidade, na infância, por exemplo, de ser um ser ali, né? Que se expressava, ou seja, foi podado o tempo todo. Muitas vezes, a pessoa cria uma revolta tão grande dentro dela, que na vida adulta, ou na vida mais velha, a pessoa tenta se proteger. E tenta se proteger, ficando áspera ou áspera, né? A pessoa fica agressiva, a pessoa, ela empurra todo mundo, né? Num sinal, assim, de perigo, a pessoa empurra. Outro dia, eu conheci uma pessoa que ela não me conhecia. E eu percebi logo no começo que essa pessoa, ela já tinha um comportamento de defesa. Ela já acusava, ela já combatia, ela já brigava, ela já era áspera. Desde o começo, sem conhecer a situação, sem conhecer as pessoas. Por quê? Porque era um comportamento de defesa. E um comportamento de defesa que, na cabeça dela, era um jeito de ela se respodar. Claro que um jeito inconsciente. Então, olha só. Aquilo que você se tornou, por causa das coisas que te aconteceram, não é o que você é de verdade. Porque dentro de você, eu sei que você tem muita vontade de realmente expandir, de ser realmente uma pessoa totalmente diferente. Só que a vida foi levando, né? A vida, as frustrações vão empurrando e eu vejo essas pessoas encolhendo. Então, o que que se faz? Quando você percebe aí que você não é esse você que você gostaria de ser. Que você se tornou uma pessoa que não era aquela que você tinha planejado. O que que você tem que fazer? Se soltar das memórias emocionais que fizeram você chegar nesse ponto. Essas memórias emocionais são memórias celulares. Estão dentro de você. E fazem você ter uma reação automática. Então, como eu disse pra vocês, a epigenética vem estudando, né? Que a partir do momento em que você se solta dessas memórias emocionais, o que que acontece? Você volta a ter a capacidade de ser aquele você de antes. Você volta a ter a capacidade de relaxar, de não precisar ficar nas suas defesas. Isso, gente, é maravilhoso. Eu tenho feito esse trabalho com as pessoas há muitos anos. Inclusive, eu fui lá para os Estados Unidos há dois anos atrás. Fiz uma especialização em epigenética. E lá nos retiros terapêuticos que eu faço também com a Ayahuasca Terapêutica, eu trabalho com o meu método, que é baseado em epigenética também. E também em programação neurolinguística, que é o método LONG. Eu desconecto as pessoas das informações celulares que estão ali dentro delas e que fizeram elas serem impactadas por algum motivo. Então, basicamente, quem me procura são pessoas que estão muito na ansiedade, que estão nos medos, que estão encolhidas, que não conseguem ser o que elas gostariam de ser. Então, existem duas formas básicas de você fazer essa mudança. Você pode fazer comigo essa mudança através das consultas. A gente marca a consulta particular. Eu recomendo fazer de três a cinco sessões, onde eu vou trabalhar com as suas memórias emocionais e você vai se tornar uma outra pessoa. Essa é uma forma. A outra forma é você participar dos nossos retiros com a Ayahuasca Terapêutica. A Ayahuasca que eu utilizo é uma Ayahuasca que praticamente não tem efeito colateral. E nós trabalhamos de um jeito muito terapêutico, muito diferente do que existe por aí, onde eu vou realmente olhar para a sua vida, olhar para as suas memórias emocionais, descobrir o que está faltando, o que você não consegue. E lá no dia do retiro, um retiro, gente, quando nós fazemos o nosso próximo é dia 30. Vai de manhãzinha, das nove da manhã até as dezenove horas. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM